E mais um homicídio foi registrado em Araçatuba, um homem de 44 anos foi morto a tiros ontem à noite na zona sul da cidade. O Guilherme Real está ao vivo na redação do SBT e tem todos os detalhes. Bom dia, Guilherme. Com este, né, sobe para quantos homicídios já na cidade este ano? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, agora já são 12 homicídios registrados aqui em Araçatuba só em 2019, viu? Nesse caso que aconteceu ontem à noite aqui no bairro Traitu, zona leste da cidade, a vítima foi um homem de 44 anos, identificado como Genivaldo Ferreira de Souza. Segundo as informações da polícia, ele estava acompanhado do filho de 14 anos, quando dois homens numa moto se aproximaram, o garupa então desceu e começou a atirar. Ele recebeu vários disparos e acabou morrendo no local. Os dois homens, tanto que atirou quanto o que pilotava a moto, fugiram e por enquanto ainda não foram identificados pela polícia, viu, Andréia? A polícia também disse pra gente que essa foi a segunda tentativa de homicídio, né, que infelizmente agora ele acabou morrendo e que esse homem também já tinha passagens pela polícia, né? A polícia civil, então, abriu um inquérito, já está fazendo algumas entrevistas, conversando com vizinhos pra tentar aí chegar aos autores desse crime que se tornou a 12ª ocorrência policial envolvendo assassinatos aqui em Araçatuba. Eu volto com você aí no estúdio. É, não é pouco não, hein, Guilherme? Que coisa, já são 12 só neste começo de ano? Poxa vida, obrigada pelas informações, viu? Tchau, tchau.